Então, ainda dando continuação a essa aula sobre os modelos de recepção, essa ideia de que existe um modo de atuação da publicidade, um modo de atuação da comunicação em marketing, que vai fazer gerar determinados tipos de efeitos. A partir de uma necessidade, eu gero a percepção de um público-alvo. Dentro dessa necessidade, eu construo uma proposta de valor, que é o produto, que é o serviço. Dentro dessa proposta de valor, eu espero e gero uma correspondência, ou seja, eu prometo algo para eles e eles esperam que essa promessa seja respondida a partir da performance do produto, a partir da conectividade que eu tenho com determinado serviço. Isso se dá através de determinadas características, de provas ou suporte a essas promessas que eu fiz lá no meu produto para gerar essa correspondência com o meu público. Então, a publicidade, a motivação da publicidade, ela pode ser sugestiva, eu sugiro que a pessoa consuma, ela pode ser informativa, eu vou dando formas dela se informar sobre o meu produto para que ela queira realmente, ela veja a necessidade, construa um desejo sobre isso. E essa natureza dessas motivações são de naturezas hedonistas, ou seja, eu quero sentir prazer ao consumir determinado produto, ao consumir determinado serviço. Elas podem ser oblativas, que é aquela motivação que ela se dá no intuito de fazer o bem a si mesmo, fazer o bem às pessoas. E aquela motivação que tem a ver com a autoexpressão das pessoas, as pessoas se sentem identificadas com determinado produto, as pessoas se sentem identificadas com determinados serviços. Então, isso está sempre relacionado também a essas motivações com os grupos ou pessoas de referência, que a partir do momento que eu me identifico com determinado grupo, a partir de determinado produto ou de determinado serviço, eu projeto a minha vida em relação ao consumo desse determinado produto. Então, esses grupos e pessoas de referência trabalham justamente com essa diade, essa dupla, essas coisas que andam juntas, que é a identificação e projeção. Eu me identifico e eu projeto a minha vida a partir dessa realidade do produto, dessa realidade do serviço.